Bom dia, turminha do primeiro ano. Quando nascemos, recebemos um nome. Esse nome tem que ser registrado em um cartório. Cartório é o local onde ficam arquivados todos os documentos. Lá, vocês vão receber o primeiro documento de vocês, que é a cestidão de nascimento. Na cestidão de nascimento está o nome completo de vocês, a data que você nasceu, o ano que você nasceu. Também está o nome dos pais e dos nossos avós. Hoje, eu trouxe uma surpresa para vocês. Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome, o rosa, camanha e jardim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O chico é puro, o chico é puro, o caetano é veloz, o guário foi pagoso também. Entre os que são Jorge, tem um Jorge amado, e o outro que é o Jorge bem. Quem tem apelido, detesta carinhas, moçã e a fata de Pelé. Tem sempre um nome, tem sempre um nome. E depois do nome, tem seu brinco, o bim. Todo brinquedo tem nome, bora, boneca e pati. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome, como me engane e curtir. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Pena de aradão, o que faz confusão, carnetos é o chave-chave. E tem conflícios, que eram de morais, e o tom brasileiro é o chope. Quem tem apelido, cico, matila, chope, o chope, o chope, o homem tem sempre um nome. E depois do nome, tem sobrenome também. E tem apelido, cico, matila, chope, o homem tem sempre um nome. E depois do nome, tem sobrenome também. E depois do nome, tem apelido, cico, matila, chope, o homem tem sempre um nome. Casa, janela e jardim Coisas não tem sobrenome Mas a gente sim Todas as flores tem nome Casa, canela e jardim Flores não tem sobrenome Mas a gente sim O chica é puar, o caetano é veloz O baro foi parouço também Entre os que são Jorge Tem um Jorge amado E um outro que é o Jorge P Quem tem apelido Dedeza, Caías Moçinha, Fafá de Belém Tem sempre um nome Tem sempre um nome E depois do nome Tem sobrenome também Todo brinquedo tem nome Bora conecta e pra ti Brinquedos não tem sobrenome Mas a gente sim Coisas gostosas tem nome Columindo a me curtir Doces não tem sobrenome Mas a gente sim Renato é aragão O que faz confusão Carreiros é o chave-chave E um outro que é o chave-chave E um outro que é o chave-chave E um outro que é o chave-chave Tem sempre um nome Tem sempre um nome E depois do nome Tem sempre um nome também Então, até a nossa próxima aula, crianças